Meus amores, olha quanto pneu que a gente conseguiu arrumar para a gente fazer a nossa escada Depois eu vou mostrar para vocês, olha, fomos na rua, aproveitamos na volta, nós passamos na borracharia Perguntamos quem tinha pneu e conseguimos esse monte Se a gente quiser mais, a gente vai conseguir mais Que dá para a gente fazer um monte de decoração aqui no sítio com pneu Agora, eu vou mostrar, vou descer mostrando para vocês ali Lá embaixo é o lugar mais ou menos que a gente quer fazer Olha quanto pneu, olha aí Vou descendo ali para mostrar para vocês onde nós vamos fazer Gente, por enquanto o Toy não pode fazer esforço ainda Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha a pneu Não vou botar rolar não Falei com o Toy, será que dava para botar rolar daqui para lá Toy falou, não, não bota rolar não, porque se você botar rolar aí Vai matar as prontas, mata mesmo, está doido que eu ia botar rolar Dá um maior problema aí, botar rolar essas pneusadas aí, olha Ainda bem, né gente? Ah, mas eu vou botar esse celular aqui na bolsa e vou levar pelo menos dois já lá para baixo, meus amores Lá embaixo eu mostro para vocês como que a gente vai fazer ali Gente, eu estou muito feliz de fazer, eu vi na internet Eu acho que vai ser muito bom a gente fazer A gente precisa de um lugar para subir ali Precisa fazer um lugarzinho E é na terra mesmo Que faz Vou mostrar para vocês daqui a pouco Eu vou guardar o celular e vou botar aqui Já vou carregando devagar Depois, quando eu descer, eu já mudo roupa com essa roupa que eu estou aí de sair Pronto, meus amores, eu já mudei roupa Agora eu vou começar a descer os pneus devagar Porque eu vou mostrar para vocês aqui já, olha É nessa subida aqui que eu estou e às vezes a gente sobe aqui, olha A gente fica querendo um apoio no pé para subir E aqui fica com lama quando sobe Nós vamos fazer esse dedrão aqui, olha Por aqui, olha Fica aí com essa mão que eu vou lá buscar, vocês ficam vendo Fiquei com medo do pneu rolar em cima dos pintinhos E rolar para lá Tem que botar tudo deitado Eu vou trazendo eles E vou encostar tudo aqui Eu já vi mais ou menos na internet Como é que é Vamos ver se a gente acerta a fazer, né Meus amores, eu estou começando a furar aqui, sabe por quê? Eu estava vendo lá na internet Que até mulher consegue fazer uma escada de pneu Como o Tonho está de repouso, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né Eu não vou Talvez eu nem termine, mas eu vou começar já aqui O Tonho está falando que começa de baixo para cima E eu já estou dentro de cima de cima de baixo Eu vou botar um só, só para a gente ter ideia Como é que vai ser Se eu achar que vai ser fácil Eu prossigo Se eu achar que não vai ser fácil Eu deixei o marido, tá bom E esse canto aqui Tem um cheiro de xixi Porque Beethoven faz xixi ali no bombuzal Eu vou cavando devagar aqui Daqui a pouco eu volto Meus amores, estou esticando a veia do percurso ali Mas está indo Não é tão difícil não É uma coisa demorada Eu consegui enterrar o primeiro Ah, desculpa Que eu estava até com a roupa aqui Ó Eu comecei ali O Tonho falou que era bom começar daqui Já do morrinho Para subir Eu achei que esse aqui ficou meio Mole o pneu na ponta Eu não gostei não O Tonho falou que é assim Só que ele fica firme de um jeito aqui Porque ele não sai não Agora eu casei aquele outro buraco ali Esse aqui é o que se casa Se sai de baixo para cima É verdade Aí Eu vou colocando Não quero o degrau assim pelas pontas Não quero um degrau mais inteiro Do pneu todo E esse aqui agora eu vou Tentar encher mais Para ele não ficar tão murcho, né Tonho? É Tão murchinho Não vou fazer tudo não Mas vou Já começando Aqui Tonho Vem cá para você ver Vê se essa escada pode ser assim também Amor Ó Ele não botar a ponta do pneu Botar ele inteiro Assim que eu acho melhor Eu não gosto de degrau assim Pelas pontas Para você pisar pelas pontas do dedo não Tá bom também Eu gosto de degrau mais largo Então Tonho falou que assim Que tá bom também Então ele vai Então esses degraus aí Vai ser todo assim Vai ser realmente mais Que o pneu inteiro Sabe que esse segundo ali Tonho Eu vou encher mais de terra Dentro do pneu Não sei porque Que eu soquei aqui O Tonho me ensinou A socar A pegar Essa marreta aqui E vim assim Aí eu soquei Na minha marreta Eu achei que ficou meio frouxo E comei frouxo Assim o pneu Eu não gostei Não sei se podia ter amassado mais Ter ficado mais cheio aqui A parte mesmo do pneu Que a gente pisa Era para ficar mais ruim Que eu soquei Vou acentar direitinho O pneu aqui Vou acentar direitinho aqui Vou acentar para ele não sair né Tonho É Na hora da chuva O Tonho está me explicando O Tonho já sabe fazer essas escadas aqui Gente Já sabe Ele que me explicou aqui Então O pneu não sair Você tem que assentar Você tem que apoiar ele no barranco ali ó Direitinho no barranquinho que você fizer ali Apoiar bem ele Encher ele E botando um atrás do outro E fazendo as cavas no chão Para encaixar no eixo Quer ver? Ó Estou tirando aqui né Estou tirando aqui ó Agora está Encosta ele ali ó Encosta ele aqui Ótimo Vou mostrar sempre de perto aqui Para vocês verem o que eu estou fazendo Olha aí meus amor Enchi esse pneu da parte da frente Aí eu quero degrau com o pneu inteiro Não quero aqueles degraus Que botam só a ponta do pneu não Aqui ó Fiz o barranquinho ali Ó Distância um do outro Encaixa o pneu aqui ó Olha lá Encaixa o pneu ali Ali ó Tá vendo? Agora aqui Sabe o que é feito aqui? Aqui Pera aí Aqui Tem que encher Esses buracos do pneu Todo aqui de terra Encher bastante Para quando a gente pisar aqui Não está afundando Esse aqui eu achei que afundou um bocadinho Então eu falei que é assim mesmo Eu nunca pisei Escada de pneu Vou tentar encher mais esse aqui Esse pneu de cá Para ver se ele fica mais Resistente Tá? Então eu vou começar Encher ali ó Olha lá Só a altura do pneu já está bom Como degrau Agora eu encho de terra Vou enchendo Vou enchendo até em cima Assim ó E faz aquele caminho de pneu Que a gente sempre sobe por aqui E esse pedacinho escorrega E vai ficar ótimo Depois de pronto Que nós vamos mostrar para vocês Tá? Aí meus amor Agora eu peguei o gosto Vou até o final De fazer essa escada O mais difícil Foi o primeiro pneu Colocar o primeiro Agora Eu já peguei a manha aqui De encher o dedrão Eu estou pegando assim Coloca a terra Para o dedrão ficar cheinho Soca assim ó Ficar para dentro ó Para ficar mais duro Assim mais resistente Para pisar ó Você mesmo que quiser fazer Uma escada dessas pneus Você consegue Não estou fazendo correndo não Estou fazendo devagar Eu não quero um pneu trepado Em cima do outro Eu quero o degrau mais largo Por isso que eu estou botando Um atrás do outro assim ó Aí a diferença da altura Do pneu aqui ó Ó Ela faz a diferença Do tegrão Tá vendo? Eu vou vir acessar Esse aqui agora Para colocar esse aqui Eu marco Depois corta o fundo Corta no chão assim Para acessar o tijolo E vai assim até lá em cima Até ali No final Até no gramado Meus amor Que cansaço Mas acabei Não acabei tudo Num dia só não Tá? Esse vídeo Que vocês viram aí O começo Eu coloquei esse Um Dois Três Quatro Cinco Tá? Aquele último Ali embaixo Eu ainda preciso Socar Para entrar Terra aqui Para não ficar murcho O pneu O pneu tem que ser cheio Assim As bordas dele Para ficar firme Para ficar uma escada boa Quando eu fizer Acabamento Dessa escada Que não vai ser hoje Né meus amor Porque demora Um bocadinho fazer É Não é demora tanto não Eu vim aquele Aí o começo do vídeo Foi um restinho de tarde Era Eu tinha começado aqui Umas três horas Aí Deu horas Cinco horas De tratar porco Eu parei Aí hoje Eu já fiquei Mais um tempo Aí Mais um tempinho Primeiro agi As coisas Para lá Depois vim E coloquei Mais um Dois Mais cinco pneus Tá? Coloquei mais cinco pneus Eu coloquei cinco Num dia Tá? Depois que eu acabei Todas minhas tarefas E cinco No outro Mas ficou Uma gracinha Meus amor Vocês olhando De longe É a coisa Mais linda Comendo mato Essas galinhas de granja Não é de comer mato Vocês falaram Para botar junto Com as outras galinhas Mas o galo bate Não botei não Eles são mansinho Eles são mansinho Tati Grande Mas são manso Não bate Em outras galinhas Então não é bom Deixar junto Ó Daqui a pouco Ai anda Até com a perna aberta Não aguenta nem andar É tão gordo Hein? É Eles Eles são muito Mansinho Muito bonzinho Muito manso Aí não Não é galinha Assim que Come qualquer coisa Só come ração Cheio de coisa Nem raça De panela Essas galinhas aí Comem Pelo menos Daqui de casa Não come Olha daqui A escada Como ficou Meus amor Olha aí Eu vim mostrar Isso aqui Para vocês A finalização Da escada Então eu vou mostrar Para vocês Eu vou mostrar Já pronta aqui Já está pronta A nossa escada Consegui Fazer a escada Com Dois Quatro Seis Oito Dez degraus Da escada Olha que gracinha Imagina Na hora que eu fizer Uma gominha de cimento E botar na parte Do meio Desse pneu Para não pisar no barro Pisar No meio Cimentado ali Eu vou deixar Porque aí Daí a pouco Às vezes chove Aí afunda Uma bocadinha Aquela terra Do meio Ela está socada Aí depois eu venho Toma de cimento Está vendo Está vendo Mas praticamente Estava doida Estava doida para fazer isso Aí nós saímos Conseguimos o pneu Eu fiquei feliz Da vida com isso aqui E a gente vai ver Se faz outras coisas Com pneu Lá em cima Tem dois pneus Que está com o ar Aparecendo um arame Aquele eu não vou aproveitar Porque aquele Aparecendo um arame Não quero aproveitar não Se tiver Se tiver um grandão ali Eu vou descer Acho que tem Para me proteger O pé de abacate E não Não posso deixar pneu De qualquer maneira Porque ele pode encher De água Se não dá dengue Então eu não vou deixar não Os pneus Tem que ser todos cheios Não sei porque Que o pai acendeu ali A porta A porta da entrada A porta da entrada Está uma gracinha Cada dia mais bonito As plantas Toda linda E eu estou bem quietinha Deixo as plantas lá Só vem lá Daqui a pouco Molho elas Deixo elas à vontade Num lugarzinho delas Pronto Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado Dessa escada Maravilhosa Não vou nem mostrar No vídeo Porque agora Esticando a borracha Para molhar as plantas Já vou lavar chiqueiro Já vou Daí a pouco Por último Guardar os pintinhos Botar comida Já dentro da casa Para guardar eles Olha aí Qualquer um faz Meus amor Eu não imaginava Que eu ia conseguir fazer Eu consigo pneu Achando que o Tonho Ia fazer Mas fiquei tão ansiosa Comecei a botar O Tonho me ensinou A botar o primeiro Aí eu falei Como é que vai botar o segundo Aí ele me mostrou Pronto Fui embora Consegui fazer essa escada Escada linda Olha como que fica linda A escada de pneu Eu amei Eu espero que vocês tenham amado também Um beijo meus amor Vamos molhar as plantas Comigo aqui Que daqui a pouco Eu vou levar vocês lá dentro Para vocês verem Como é que o Tonho está Eu sei que vocês vão querer ver ele E ele está Um chorão Nessa 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 doença dele Ué 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 Que isso Credo Espera aí Espera aí Espera aí Mesmo Tem chovido Mas está uma formiga aiada Nessas plantas Só Jesus Uma formiga aiada O dia Está passando mais rápido Do que antes ainda Por que Porque o Tonho está lá Nessa doente Aí o que acontece Aí como fica um monte de coisa Para fazer Aí o dia corre Mesmo Eu nem vejo o dia passar Quando eu vejo Já passou E eu já preparei coisa lá Eu vou dar uma molhada aqui Quanto mais eu molho aqui Mais bate essa terra Aproveitar que o tempo está seco Eu tenho que jogar um cimento ai Nesse meio ai Mas eu vou jogar Eu tenho até um pouco de cimento ali Eu poderia botar até cimento com barro mesmo Já não dá lama Mesmo que você bota cimento e barro Não dá lama Então Não vou molhar isso não Vou molhar As plantas Porque a hora Não está esperando não As plantas grandes Eu não posso nem molhar Essa aqui Não deu tempo ainda De eu mexer Tem que mexer ainda